Olá, eu sou a Raíssa Alomont e te dou boas-vindas a mais uma edição do Milho Plus. Produção internacional conturbada, guerra entre Rússia e Ucrânia e o impacto do abastecimento mundial, acordo fitossanitária com a China e expectativas para 2023, importação paraguaia e o abastecimento de ração para aves no Brasil. Para saber sobre toda essa movimentação internacional envolvendo o milho, hoje vamos conversar com a Tainá Drugowick, que é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, olá a todos. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui conversando com vocês. Tá certo, Tainá. Vamos começar falando então dos preços do milho que atingiram o menor patamar desde janeiro de 2021, o que tem motivado esse movimento aí no mercado interno. Certo. Esse preço menor que a gente já tem observado nos últimos dias é decorrência da expectativa de superprodução de milho de segunda safra. Então a gente vem com uma expectativa bem positiva após o abalo da primeira safra, mais sutil ali com a diversidade de climas na região sul, mas a expectativa vem bem positiva tomando como referência o milho de segunda safra, que antigamente era chamado de milho safrinha e ele é a maior porcentagem de milho hoje, a produção é decorrente de milho de segunda safra. Então a gente vem hoje aí por volta da saca de milho em São Paulo, por volta de R$85,00 a saca, mas lembrando que em 2020 a gente tinha uma saca aí ao redor de R$55,00, em 2021 a saca aí de milho chegou por redor de R$108,00, então embora a gente tenha aí um recuo maior nos últimos dias, ele ainda está em patamares historicamente maiores comparados aí aos anos anteriores. Boa análise, e com a guerra impactando no fornecimento internacional, qual o papel do Brasil nesse contexto? Sem dúvidas o Brasil é um importante player que deve atender o déficit global de milho. Sabemos que a Ucrânia é responsável, é o quarto maior exportador de milho do mundo e com esse conflito da guerra da Rússia e Ucrânia, a expectativa é que haja uma quebra de produtividade lá da Ucrânia de em torno de 50%. Então esse déficit maior deve ter sentido nesse segundo semestre de 2022 e sem dúvidas o Brasil como um importante player global do lado grãos, hoje o Brasil ele corresponde ao quarto maior produtor de grãos do mundo e também corresponde ao segundo maior exportador de grãos. Então todo esse cenário, todo o suporte, a capacidade que o nosso país tem, ele deve atender esse déficit global do grão. Ou seja, a gente pode se beneficiar internacionalmente. Exato. Agora, qual seria o caminho para isso? O que o Brasil precisa fazer para conseguir alavancar e atender aos outros mercados? Certo, o Brasil já tem feito bastante solução de casa, não só no mercado do milho, mas com os outros commodities, principalmente bovinos e carnes em geral. Então a gente veio com uma importante notícia nos últimos dias, na verdade finalzinho de maio, que foi a abertura da importação de milho para o mercado chinês. Ou seja, o mercado chinês, a sua potência global, que ele já representa para nós e já tem impactado desde 2019 para cá. Em decorrência da entrada desse importante cliente no Brasil, a gente tem feito cada vez mais monitoramento em função da alta volatilidade de preços que esse mercado tem desempenhado em função de um momento de maior ou menor demanda no cenário de grãos ou até mesmo de carne de um modo geral. O que a gente tem visto aqui em 2019? A gente teve aquele importante impacto da peste suína africana, que indizimou boa parte do plantel suíno do mercado chinês e consequentemente diminuiu essa carne, que é importante proteína desse país e feitos com que esse país procurasse umas outras origens para a compra dessa carne. De modo geral, em pouco tempo, em menos de dois anos, ele já conseguiu recompor boa parte do seu plantel suíno, no entanto, aquela produção de fundos de quintal, que normalmente era mais visto lá no mercado chinês, hoje ela partiu para uma parte mais tecnificada da produção de suínos, o que consequentemente demanda mais milho. Então, isso que a gente tem visto aí em 2019, 2020, em 2020 e 2021, um país chinês aumentando as exportações e na casa ao redor de 200% de importação. Então, ele precisa mais de milho em decorrência dessa produção mais tecnificada de plantel suíno e o Brasil se destacou como importante player para atender, já que a Ucrânia deve ter esse déficit de uma quebra em 50% da exportação e em meio a essa preocupação da manutenção, do abastecimento do cereal no mercado chinês, ele já correu para o nosso país como importante player para atender essa demanda global, principalmente pensando para o lado do mercado chinês, o que deve atender as expectativas. Então, por isso que a gente já viu o mercado chinês já fechando um acordo de importação do mercado do milho em si e lembrando também que o mercado chinês já é um importante player que compra a soja brasileira. Hoje ela representa mais de 60% das compras do cereal brasileiro, então agora ela já está entrando na jogada para esse lado do milho, o que deve, sem dúvida, acrescentar e dar sustentação aos preços do cereal aqui no mercado interno. Tá certo, Tainá, agora falando da nossa balança comercial, como é que está a balança do milho, a gente vende para quem, como é que estão os volumes também? Certo, o nosso principal cliente é a Indonésia e a Índia, eles são correspondentes a 28%, 26% respectivamente, da compra do nosso milho hoje. Levando em consideração as exportações, de janeiro até junho a gente já embarcou em em torno de 6,3 milhões de toneladas, que é um valor já 70% maior comparado ao primeiro semestre de 2021. Em julho, os últimos dados aí que já apontam para os seis primeiros dias úteis do mês de julho, já apontam que a gente teve uma exportação ao redor da casa de 953 mil toneladas, mas o destaque principal é para a média de área embarcada, que hoje corresponde ao redor de 158 mil toneladas e essa média de área embarcada já é em torno de 75% maior comparado ao mesmo período do ano passado. Então, as nossas exportações estão a todo vapor, principalmente dessa corrida na busca global do déficit de abastecimento e a preocupação do abastecimento dos principais players do mercado mundial. Com certeza, agora focando aí nos Estados Unidos, o plantio da safra 2022-2023 foi bem complicado por lá, preocupou o mercado, qual a situação hoje das lavouras? A gente tem preocupação em relação ao mercado norte-americano, traz por favor um panorama para a gente. A gente sabe que os Estados Unidos, ele é um dos maiores produtores do milho e também maiores exportadores do cereal. Os últimos dados divulgados pelo SDA foi de uma queda em torno de um aumento da produtividade da área de produção de em torno de 0,3%, mas ainda há preocupação com relação ao clima e como isso deve desempenhar na produtividade das lavouras norte-americanas. As últimas expectativas apontaram ali que as lavouras em ótimas condições correspondiam em torno de 72% há 30 dias atrás e as últimas revisões foram que as lavouras em ótimas condições correspondem em torno de 64%. Então, a gente tem que ter atenção a esse momento climático dos Estados Unidos que deve impactar, que pode na verdade impactar a produção norte-americana, o que por outro lado deve favorecer as exportações brasileiras do cereal. Então, a gente tem o cenário brasileiro hoje. A gente tem uma expectativa de superprodução de milho de segunda safra e levando em consideração os fundamentos do mercado com maior oferta, os preços tendem a cair. Por outro lado, a gente tem esse ponto de atenção com relação às exportações, principalmente com o dólar acima dos R$ 5,00 que deve favorecer os embarques de modo geral. Então, esse bom ritmo da exportação pode limitar as quedas para o segundo semestre pensando no cereal, já que a gente tende a ter uma maior oferta do cereal e, consequentemente, preços mais frouxos, como é que é o cenário que a gente já tem acompanhado nos últimos dias. Que, como você citou ali, vai impactar até a nossa produção de proteínas aqui no Brasil, né, Tainá? Exatamente. O ano passado, a gente teve uma importante quebra de milho de segunda safra, o que acabou impactando os preços do cereal de modo geral, mas esse ano, com a expectativa de superprodução, segundo os últimos dados, a gente deve produzir na safra atual em torno de 115 milhões de toneladas, frente a 87 da safra 2020 e 2021, em decorrência da importante quebra de safra de milho, a quebra de safra do milho de segunda safra, né? Então, fica esse ponto de atenção, mas esse ano, na segunda safra, a gente deve ter uma expectativa bem positiva com uma superprodução aí colaborando com os resultados. Tá certo. Tainá, agora a gente vai conferir um outro assunto, vou te convidar para assistir com a gente. No sul do país, os criadores de aves reclamam da demora e também das dificuldades para importar o milho do Paraguai nos postos de fronteira, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná. O motivo é a operação padrão realizada pelos auditores fiscais brasileiros, a gente tem noticiado essa operação, as atividades estão reduzidas e tem impactado aí na chegada desses insumos aqui para o Brasil. Então, vamos acompanhar um trecho da fala do presidente do Sindicato dos Auditores e ver como está essa situação para a chegada do milho aqui no país. O Brasil está com estoques muito baixos de milho e nós estamos agora colhendo uma excelente safra no estado do Paraná e também no centro-oeste. Igualmente, o Paraguai está com a safra excelente. Vamos lembrar que os três estados do sul, eles não são autossuficientes na produção de milho, por isso o milho paraguaio é importante. Mas a lentidão da fronteira tem feito com que esse milho possa ir via Argentina para outros mercados. Por isso, empresários aqui da fronteira, das três fronteiras, fomos à Brasília falar com o mistério da agricultura, da economia e da receita federal. Obtivemos deles, e nós estamos vendo que já está acontecendo, agilidade na vinda do milho do Paraguai para o Brasil. Se não ocorrer essa agilidade, os empresários paraguaio vão preferir escoar o seu milho para outros mercados e não vão querer enfrentar a fronteira porque não conseguem precificar o custo desta logística. Então, é algo que precisa acontecer agora e imediatamente porque a safra é curta e precisa essa decisão. Tena, como vocês avaliam essa questão apontada pelo presidente do sindicato? Certo, no ano passado nós tivemos aquela importante quebra do milho de segunda safra em decorrência das adversidades climáticas nas principais regiões produtoras, no sul, centro-sul do país. E a gente sabe também que o milho é o principal insumo utilizado na alimentação de aves. Então, o ano passado, sem dúvidas, as importações paraguaias foram extremamente importantes para a manutenção do estoque no mercado brasileiro. Mas esse ano, pensando no atual cenário que a gente se encontra, com uma estimativa positiva para o milho de segunda safra, na casa eu cedoro de 80 e poucos milhões, 85 milhões de toneladas. Então, a expectativa é positiva para a produção, o que tendemos a observar que a gente deve ter uma internalização desses grãos no mercado brasileiro e que acaba diminuindo a dependência de importação do cereal. Então, nesse momento, em comparação ao ano passado, a gente deve ter uma menor dependência do país em decorrência que a gente tende a ter uma superprodução de milho de segunda safra, o que deve atender as expectativas aqui para o mercado interno. Recapitulando, então, com toda essa conjuntura, como você estima os preços do milho até o final desse ano? Então, a expectativa é que com essa superprodução de milho de segunda safra, a gente totaliza em torno de 115 milhões de toneladas de produção do cereal, frente ao ciclo do ano passado, com a quebra de safra em decorrência das diversidades em geral, de modo geral, que foi em torno de 87 milhões de produção do cereal. Então, a expectativa para o segundo semestre é de preços mais frouxos, levando em consideração os fundamentos do mercado, maior oferta, consequentemente, os preços tendem a ficar relativamente mais frouxos. Em contrapartida, as exportações estão bem positivas, principalmente pensando no cereal, a expectativa é que a gente exporte em torno de 35,7 milhões de toneladas nesse ano, frente ao ano anterior, a gente deve ter um incremento em torno de, na ordem dos 40%, então a gente tem um incremento importante nas exportações do milho, então isso deve limitar as quedas de um modo mais agressivo, mas a expectativa, de um modo geral, é que a gente acompanhe os preços mais frouxos em decorrência da superprodução que a gente está esperando de milho de segunda safra. Mas fica esse ponto de atenção das exportações, claro, a depender do dólar, que é importante na precificação do nosso produto no mercado internacional, mas a expectativa é que as exportações sejam bastante positivas, o que deve limitar as quedas. Tá certo. Tainá, eu queria também que você detalhe um pouquinho a relação de troca com os principais insumos dessa atividade. Certo, a relação de troca está mais favorável, pensando nos principais insumos, de modo geral, e o milho tem se destacado bastante com preços mais frouxos, principalmente levando em consideração que ele é utilizado na alimentação de modo geral, principalmente aves, suínos e bovinos. Então, isso foi um ponto de atenção, principalmente do lado de bovinicultura, de modo geral, que os custos de produção estão mais pesados, pensando no modo mais histórico, mas recentemente a gente já tem visto os preços um pouco mais frouxos, colaborando com o cenário global, e a relação de troca ficando um pouco mais favorável. Tá certo. E quando a gente fala de custos, o que mais pesou para o produtor de milho até agora? O que mais pesou foi a questão dos fertilizantes, de modo geral. Então, toda essa preocupação também com o abastecimento no mercado global e também aqui no mercado, acabou pesando sobre a conjuntura de modo geral. Mas, pensando nos lados de exportações, a gente tem também uma boa demanda para o setor de nutrição animal, aqui no mercado interno. E outra coisa também, outro ponto que tem chamado bastante atenção é a boa demanda pelas usinas de etanol de milho. A gente tem visto uma boa porcentagem do milho brasileiro indo para as indústrias de etanol de milho, pensando principalmente pela produção de coprodutos, produtos de DDG e WDG, que são alimentos importantes de coprodutos das usinas de etanol de milho, que tem ganhado destaque no setor de nutrição animal, de forma geral. Mas a gente tem uma demanda no mercado interno bem interessante. E a gente vê, Tainá, a tecnologia é muito presente para a gente conseguir esses bons resultados nas nossas lavouras de milho. Os produtores estão se adequando, estão, em relação aos custos, estão sendo mais assertivos, em uma agricultura de maior precisão. Tudo isso colabora para a gente ter bons resultados. Queria que você falasse um pouquinho do papel da tecnologia nisso tudo. Sim, sem dúvidas. É bastante importante. O que a gente tem percebido é que cada vez mais o produtor tem se preocupado em fazer seguros também na hora da venda. A gente está no mercado extremamente volátil de preços, mas para o lado dos grãos, a gente tem um cenário bem positivo. Diferentemente do mercado de carne, do lado do grão, é um cenário que é extremamente crescente. Igual eu citei anteriormente, o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo e ele se encontra na segunda posição com o maior exportador também do grão. Então, assim, para atender a demanda global, o Brasil é um player importante, ele tem capacidade para isso e os produtores brasileiros estão atentos a todas essas tecnologias, pensando mais a longo prazo, sabendo que a produção, a demanda global, ela é cada vez mais crescente. Então, a tendência é que eles procurem mais tecnologia. A gente tem observado os produtores mais interessados numa gestão maior na hora da precificação e na hora da produção de forma geral. E a demanda global segue bastante interessante e, sem dúvidas, o Brasil vai continuar se destacando como um importante player na produção de grãos e também de carnes. Até na prevenção, a gente vê que a cigarrinha do milho proporcionou ali umas oscilações na produção, mas nada muito preocupante que não vai afetar o nosso resultado final. Então, a gente vai muito bem, não é, o Tainá? Exatamente. Exatamente. O milho, o Brasil tem destacado cada vez mais na produção do cereal, de um modo geral. Então, a demanda tende a se manter bem positiva, pensando no mercado interno e também do mercado internacional. Então, assim, a tendência é que a gente continue observando os preços melhores, precificação para o cereal, igual eu relatei anteriormente. Em 2020, a gente tinha uma saca ali ao redor de R$50,55, hoje está ao redor de R$85 a saca de 100 quilos. E em momentos de maior compra ou menor compra, a gente tem uma oscilação maior de preço. Claro que o ano passado a gente teve um susto maior em decorrência das adversidades climáticas, região sul e centro-sul, e acabou prejudicando as lavouras de milho de segunda safra. Nesse ano, a expectativa está bem positiva. Então, a gente acredita que a produção seja positiva, a demanda esteja positiva e também o mercado internacional bem aquecido. Principalmente que a gente tem acompanhado nos últimos tempos essa questão da Rússia-Ucrânia, que é um cenário que a gente tem a acompanhar cada vez mais de perto, levando em consideração que a Ucrânia é o quarto maior exportador e o quinto, consequentemente, e de modo geral isso deve trazer grandes impactos, pensando no segundo semestre, mas ao longo prazo. E a expectativa do lado da exportação, principalmente pensando pelos gigantes asiáticos, pela China, a partir das exportações devem ocorrer, a previsão é que ocorra ali na safra 2022, 2022, 2023, a gente já superou a questão fitossanitária, que recentemente era um entrave principal, mas por outro lado a gente tem um adicional de controles de pragas, que o Brasil precisa se atentar, e também um adicional das questões fitossanitárias que a China exigiu. Então a expectativa para o ano que vem é que a gente comece a exportar para o mercado chinês, o que isso deve aquecer e dar mais sustentação aos preços do cereal aqui no mercado interno. Maravilha, Tainá. Muito obrigada pelos dados, pelas análises que você trouxe aqui para a gente, vou deixar espaço para você fazer as considerações finais sobre o nosso mercado do milho. Perfeito. Então por fim, só para a gente arrematar, a expectativa para a atual safra, que a gente tem uma superprodução de milho de segunda safra, então as expectativas são que a gente produza na casa dos 115 milhões de toneladas. Do lado das exportações, a gente deve ter uma expectativa de exportação na ordem de 35, 36 milhões de toneladas. Esse número do milho de segunda safra, das exportações, ele sem dúvida deve dar sustentação ao mercado interno. Então pensando no segundo semestre, o que a gente tem? A gente tem uma produção, uma boa oferta, na verdade, do cereal que deve colaborar com os preços relativamente mais frouxos, mas fica atenção às exportações que devem se manter aquecidas no segundo semestre também, principalmente, o que deve limitar essas quedas. Mas no cenário geral, o mercado do milho está positivo, tanto da demanda interna quanto da demanda externa, e as expectativas são bem positivas para o cereal no mercado brasileiro. Vale ressaltar também que o mercado está bastante dinâmico, então o monitoramento deve ser constante, e a Scott Consultor está aqui para ajudar e colaborar com o dia a dia de vocês. Maravilha! Rapidinho, antes de encerrar, qual a recomendação para o produtor de milho nesse momento? Se atentar aos mercados, às oportunidades, mas o cenário está positivo de expectativa de produção e também de demanda do mercado internacional. Então a expectativa é de um cenário bem positivo ali, embora a gente deve ter o recuo, mas na média histórica, sem dúvida, a rentabilidade do produtor está bem positiva. Tá certo, Tainá, muito obrigada pela sua participação novamente aqui conosco, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a Scott Consultor fica à atual disposição de todos, e vamos continuar de olho nesse mercado que está cada vez mais volátil. Tá certo, é isso aí, até a próxima. E essa é a edição do Milho Plus, fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e aproveite para seguir a gente nas redes sociais, no arroba Agromais TV, e nós nos vemos durante a programação do Agromais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho